Aqui era um antigo trilho de trem, gente, olha. E eu fui nesse lugar já, só que eu fui até metade do túnel. Hoje nós vamos atravessar ele, porque eu não imaginava o que tem no outro lado, gente. E o pessoal disse que é mal assombrado, então... Se eu vejo a casa daqui... É? É? Pra cá? Eu já tô enxergando ela. Tu tá enxergando a casa? É sinistro, né? Vambora? Vambora! Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez. Fomos enganados. Fomos enganados, o Andrei enganou a gente. O Andrei, a Lidia e o Laerte, a Jana e eu. Estamos aqui, ó. Pra quem acha que a vida de youtuber é moleza, né? Tá. Aqui é onde a gente vai descer. Já estive aqui, tá? Mas eu jamais imaginei... ter além de onde eu fui, o que nós vamos buscar hoje. E eu não vi ainda, vou ver. A gente... Ali em cima é a estrada, né? Aqui dessa estrada. Agora a gente vai descer aqui e depois a gente vai sair do outro lado da estrada. Como vocês fiquem acompanhando a gente que vocês vão descobrir. Aqui pra baixo, aqui tem a terra d'água. Aqui, ó. Tem a... Bem, olha, ó. Ah. Aqui... A continuação do trilho aqui. Aqui tem um túnelzinho pequeninho, baixinho, né? Pra onde a água passa... Ah, eu fui ali. Eu passei trilhos... Aqui era um antigo trilho de trem, gente, olha. E eu fui nesse lugar já. Só que eu fui até metade do túnel. Hoje nós vamos atravessar ele. Porque eu não imaginava o que tem no outro lado, gente. E aí eu vim com gente da região aí. O André é da região aí. E falou pra nós. Olha a altura do Laerte e olha a altura do túnel. Jamais imaginei que lá no outro lado a gente ia encontrar... Umas coisas que a gente procura muito. Então... Vamos acompanhando. A gente vai pelo túnel. Antiga ferrovia abandonada, gente. Olha o tamanho disso aqui. Olha o Laerte estando na frente. Vocês... Vocês têm noção da... Do tamanho. Olha só. E aqui o pessoal fala que é assombrado, né? É. O túnel assombrado. Como é que é o nome do túnel aqui? É... Túnel ferroviário da Maciel. Túnel ferroviário da Maciel. Túnel assombrado. Antigo túnel assombrado. Aqui ó. O que que é isso aí? Escuro que eles botavam fora. Dinamente. É. E é granito, né? Hum. Agora olhando aqui é tudo granito verde, olha. Oraca, leite. Foi tudo pra... É bonito esse granito aí. Aqui dá a terra também, né? O que que foi cortado aqui... É, tem a marca com as tropas. Os cortes, é. Aqui atrás e lá embaixo, olha. Tem um ar condicionado dentro. É, bem fresquinho aqui dentro. E aqui ó. Olha as pedras. O tamanho das pedras que descolaram e caíram aqui embaixo. É verdade. Já pensou se hoje é o dia? Lá tem umas lá que parece bem... Parece uma caia assim. Mas tu sabe que eu vi que esse é o maior limite deles. É. E tu viu? Olha só. Olha como é que é a formação antiga ó. É aqui ó. É. É. E não se formou assim. Isso aqui. Porque isso aqui é lava que correu assim. Isso aqui antigamente tava assim ó. Porque ela tem... Tu viu como estão as veias, né? As chapas. Então isso aqui até ela trabalhou tanto que isso caiu de lado. Que ficou de lado agora. De lado não. É. Ah, isso. Teve. 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 Ó, cuida com cobra. Fica pertinho aí. Olha ou não? Fica pertinho B. Eles fizeram tipo um concreto eles fizeram, e não é tão alto? Não. Eu acho muito perigoso. Arran nao é só que são os políticos. Esse aqui é perigoso. Não, é... Na verdade eles não fizeram concreto porque ele foi... Ele foi usado. Na realidade só que foi usado pra levar as pedras se eu não me engano... Pra... O pro expor especial. Sobre um óleo. Móeira do Mar Ono Étatsla. Ah, pode ser... É porque aqui tem a pedreira da Ponta del Simply. Antes que eu esqueça, ó, Extreme Explorações, eu andrei com o canal, ó, pra só aguardar se inscrever, daqui a pouco a gente fez uma propaganda no outro vídeo, né, agora vamos fazer aqui também, né? Olha aí, tem um spoiler, vai ter um spoiler, hein, vou dar um spoilerzinho assim, ó, esse túnel aqui, eu vou voltar logo, logo vai ter um vídeo, deu com K2 à noite, fazendo todo o túnel e a trilha dele, tem uma trilha bem sinistra aqui. Tem duas trilhas, na verdade, uma nós vamos fazer hoje, que nós vamos descobrir o que tem lá na frente lá, que o pessoal adora, né? Tem um casarão, gente, vou dar já também pra vocês, porque é o que a gente sempre procura, que são casarões antigos, e eu fiz o túnel, e o pessoal, o Wagner não, foi um que me disse, pá cara, mas como é que tu não foi, como é que tu não foi lá no final pro casarão, olha que é tanta lama aqui, ó, aqui vamos ter que, vamos ter que dar um jeito pra, aqui ó, vem aqui pelo que o Laerte fez, ó mano, por aqui ó, aqui ó, é muito escorregadio, é, pode vir, afundou o tênis, para ajudar as meninas, é, tenta evitar pisar e pisar, não tem muito barro, ó, pra escutário, cuidado, agora eu já não que bicho é esse? Ah, morcego fica aí também, só que hoje não tem mais graça nenhum de trem, ó, não, tá certo, ah vocês tem luz né? Eu tenho luz aqui, por que que tu não dá essa pra elas e vem comigo aqui? Você tem uma? Melhora eu acho Não pode atrapalhar Não, não, não Fica aí porque o pessoal tem dimensão De que tamanho é, porque tu já é grandão Aproveitando a luz Sim, não pode entrar aí Não tem problema o alert Aí elas podem se orientar por lá E a gente vai por aqui Agora aqui Já é pedrinha O que melhorou Olha lá Olha lá, são todos os hematófagos Aquele é um monte Deve ter uns 10, 15 morcegos Todos os grandão A violita ajudou Olha lá o montinho E eles estão sempre E aqui que eles se criam E esses que chupam o sangue Dos cavalos, dos bois É, se os mosquitos não pegam antes O que tem de mosquito Nossa senhora Com essas muitas chuvas E muito calor Nos últimos dias Aqui tem um borrachudo Que eles chamam Que é um mosquitinho pequeno Que é um Um redondinho assim Só um Parece um borrachudinho mesmo E tem um mosquito normal Não é aquele O Hédice Mas é o outro Escurinho É um casarão Atravessando o túnel A gente vai seguir a trilha Um pouquinho É, tem uma caminhadinha É, né Tem uma caminhadinha O Andrei está dizendo Não, é logo ali Aí é 40 minutos de caminhada Sacanagem Eu vou desistir Olha, se tu desistir Tem que subir todas as mãos É É, é o mais fácil Aqui Tem elas aqui Não, pode ir Estou chegando no final Essas pedras são ruins Porque elas não são Elas são tudo pontudas Pois é, a hora Eu queria muito Para levar as pedras Para levar as pedras Para levar os morros Ou se era um outro Outra finalidade Porque elas são pedras Eu acho Eu acho Que Porque a pedra Dos moles Vem lá De Cabo Leão Tem a ponte seca Aqui na ponte seca Também foi retirada A pedra Para os moles Tanto é que A empresa Tirou as pedras Ali Eles tiraram Não sei quantas Puitas grandes De ouro E foram embora Fugiram Ah, é E ficou desativada Oh, Laerd Espera aí Espera aí Volta para o meio Vamos fazer uma foto Ficou uma foto Muito show aí Tiramos as fotos Laerd Já caminhamos um pouquinho Fizemos umas fotos Diferentes E já estamos na saída Que loucura Que loucura Isso aqui Laerd Rola essa pedra Aqui para perto Para não Para não pegar em mim Vai lá Cara, que lugar legal Só que lá dentro É um ar condicionado Imagina eu quero fazer Uma casa No lugar desse Não, isso aqui é pior Que ar condicionado Que dentro E aqui na rua É um calorão Aqui na rua Aqui a gente já sente calor A água Que despeguei Imagina o cara fazer uma casa Assim, ter uma autorização Para fazer uma casa Lá no fundo Fazer a drenagem Aqui e fazer a casa Lá dentro Nunca precisa de ar condicionado Não, mas também no inverno Bate-dente É, no inverno A umidade A umidade Ia morrer lá dentro Aqui, aí a água Água de fonte Brota aí das fontes Estou vendo o jacaré Está com um bambu na mão Que loucura, né Vamos lá Vamos seguir A trilha agora Para a gente Pô, tem uma prainha Lá embaixo Prainha No rio No arroio Não, não prainha Mas tem tipo um banquinho De areia Assim, sabe Para tomar um banho legal E dá para dizer O lugar que é aqui Dá, né Dá, tá Dá para dizer Que o lugar é esse Podemos dar localização Né, Jana Diretora Dá para dar uma localização, né Ó pessoal Interior de Pelotas É, Colônia Maciel É, o túnel abandonado De Colônia Maciel Interior de Pelotas Túnel ferroviário Abandonado E o pessoal diz que é Mal assombrado Então Isso a gente não viu nada Ou que é assombrado Sei lá Como é que se diz O certo, né Ó, ó Galera Aqui tem limo, viu Ó, descemos Muito morro aqui Agora a gente achou Algum sinal De civilização Porque tem uns pezinhos De ameixa Tem uns pezinhos De ameixa Aqui tem um Um pinelinho Que é Normalmente É onde alguém plantou E não Nativo, né É Então tem umas coisas Diferentes já Que a gente começa a Alemão Aqui é onde Tu tá Tu consegue enxergar Onde tá O A casa A casa Se eu vejo A casa Daqui É Pra cá Eu já tô enxergando Tu tá enxergando A casa Caraca Não tô enxergando Aqui do lado Aqui, ó Aqui, ó Aí Tem um muro Ali Aí, ó Tá ela Olha o casarão Tá, mas Aqui tem um Aqui tem um buraco Ou dá pra passar aqui Não Olha o buraco Que eu tenho Isso foi uma piscina Isso aqui é um Dá pra entrar na casa? Dá Aqui do ladinho Aqui, por aqui mesmo Não Aqui, a água Vinha Olha, ó Tem a Isso Era um moinho Antigo também Casa Olha ali, gente Olha aqui Tem uma ponte aí Do teu lado aí também Segui reto Da ponte Pra subir em cima dela Em cima, né Aqui, ó Aí, ó Sim, eu tô vendo aqui Por aqui Só que em cima Não, é melhor não Aí, gente Uma pontezinha Que sobe pra dentro Do casarão E aqui Pro porão dele, ó Caraca Mas isso aqui É muito antigo E muito grande, né Ah, mas o pessoal Deixa lixo A gente já encheu Um sacolão de lixo Lá em cima Onde a gente almoçou Que a gente fez um almoço Na rua hoje E o pessoal deixou o lixo Aqui de novo Um sacolão de lixo Agora nós nem temos saco Juntos pra levar É Tu quer o holoposte Pra cima Não precisa não Tu visse aqui, ó Lá em cima Tá tão pesado Que a laje Ela tá Pré-laje, né Ela tá fazendo as barrigas Da quantidade Que tem de galho Sujeira lá em cima Tá fazendo já Só que isso aqui Parece que não é tão antigo Acho que elas Formaram isso, né Pois é Essa laje, né Teve uma vez Que eu vim aqui Eu encontrei um rapaz Que disse que morou aqui É? É E aí ele O que ele contou? Quanto tempo isso? Ele não chegou a entrar Muito em detalhe Porque eu passei por ele Na passada, né E aí ele disse Ah, eu morei aqui Aqui tinha um gramado Aqui em cima Aqui, se você olhar Tem as graminhas ali Que eles plantaram Aham Era bem bonito Que ele falou Essa parte Que era muito linda Ah, eu imagino E dá pra escutar O arroio Aqui embaixo Ah, tem uma cascatinha Aí tá Aí tá o rio A gente aqui chama De arroio, né Aí tem uma prainha Mesmo Ah, a cascata Ali, olha a prainha Dá pra ir, né Caraca Mas tem mais um porão Não Olha a altura Disso aqui Olha pra vocês Terem uma ideia Ali tá o Laerte Olha a altura E olha pra cima ainda Mais um andar É muito alto Ah De enchente Veio aqui em cima Dessa sujeira Isso vai ir junto Olha aqui É, o cisco, né Sim Imagina o barulho Ali tinha uma escada Também pra baixo Ali tá o cano ainda Que levava água Do moinho, né Mas aqui tá Tal coisa ali Que girava ali Onde teve o eixo Ah, o motor Como é que é É Aquilo era Com água, né Aqui tá dentro ainda, ó Sim Aqui jogava água dentro Isso aí gira E gira Gera energia, né Aqui entrava água Aqui entrava água Ah, dali vinha Ah, pra ti ter uma ideia Aquilo vinha numa queda natural do rio Então olha a altura que a gente tá Na altura que vem a água lá E aquilo vinha uma queda natural de lá Aí a água dava uma queda aqui assim E pá, caia dentro do motor aqui Né Nessa ponta Gerava energia Né E depois ia embora de novo Ia pro rio Embora Gerava energia limpa Aqui ó Essa canaleta que tem Ela vai até nivelar com arroio lá em cima Até nivelar com arroio Até quase na estrada então Não, antes Antes um pouco Antes um pouco Antes um pouco Porque a gente vai acompanhando ela assim E ela vai disfarçando Daqui a pouco ela já tá lá embaixo Ela já não enxerga mais ela Ela vem acompanhando a queda Então lá na estrada lá é bem mais alto aqui Olha E aqui tem os canos, ó Os canos de ferro lá ainda Lá embaixo Tá vendo, né Aqui ó Aqui ela jogava dentro, ó Ali tem tipo umas cavidadezinha ali Né Ó Que a água batia com força ali dentro E girava Isso aí girava fácil E aí Era o dínamo no caso, né O dínamo gigante Gerava energia elétrica E E a A energia Mecânica no caso Pra gerar O resto das coisas do moinho Então depois vamos ter que subir de novo Ou dá pra continuar lá por baixo Não, por baixo não é Nós vamos subir por ali Vamos ter que subir logo É pelo caminho Só que nós vamos voltar Porque nós vamos reto Tá E é menos passativo Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Não, não, tá ok Tá deixando Tá deixando Tá deixando Ajuda a menina Lígia aí Descemos Estamos no arroz Olha lá Ele tá dentro da água Vou mostrar pra vocês aqui também Não, assim Só vou mostrar a cara da água aqui E vou tirar uma foto aqui de baixo Gente, olha isso aí Olha isso aí É sinistro, né Assim no meio da mar Olha só Olha a foto isso aqui Muito doido Muito doido Jamais achei que se eu continuasse naquele túnel, na trilha Ia chegar aqui E outro dia eu filmei Mas como eu não tinha A gente não achou ninguém E até O pessoal que comentou Não falou do moinho O pessoal que comentou pra nós do túnel E não comentou do moinho E olha aqui Isso aqui é um presente pra vocês Aí eu vou filmar também Normalmente é só a casa, né Olha o sereio O sereio O sereio O sereio Mais seco O banco de areia vai até lá Aquela pedra Lá assim É E aqui fica o piscinão Aqui fica a piscina Não, essa areia aqui Ela toma tudo conta Aqui ó Ah, aqui fica cheia Gente, olha só que coisa linda aqui Que coisa linda E o casarão tá lá no meio do mato Lindo, né É bonito E é fundo aqui, né Não é fundo aqui? Não, né Tô fundando gelho Agora tá cheio Olha a borboleta Ah, borboletinha É Tchau 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 Que lugar legal né, o que que tu pegou aí? Pegou umas flores para exalte? Que bonita essa flor! Não é para exalte? Eu vou falar para exalte. É uma flor de corticeira. Flor de corticeira. Aquela flor de corticeira. Aquelas vermelhinhas lá. Não dá para ver tanto. Aqui que eu passei no lugar do meio todo. Todas as pedras no meio das pedras. Muitos. Lugar bom né. Vim fazer um churrasquinho aqui. Sim, eu já vi. Mas pessoal, qualquer um pode vir fazer um churrasco. Mas não pode deixar lixo gente. Ali tem lixo. Pessoal, leva a sacola junto e leva embora. Não deixa aí. Essas são as atitudes pequenas, mas que adianta muito. Ah, mas tem um lixo lá. Eu deixei o meu. Não. Só porque alguém deixou ou caiu ou de repente veio com a água. Não quer dizer que você também possa deixar o seu. Então, se todo mundo pensar assim, então ninguém vai precisar recolher lixo. Né. Acho que vou ficar por aí né. O que tem né. Não, mas a trilha só é trilha né. Aqui eu vou tirar umas fotos agora do casarão também. Pessoal, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal do Andrei também que a gente vai deixar no comentário ali. Ou na descrição né. Para dar uma força para ele também para chegar aos mil inscritos. E não esqueça do like. A Laeth está de volta né. Já fez alguns vídeos, mas não sabe qual é que vai primeiro. Tá com saudade né. Tá com saudade Laeth. A gente tá com saudade de ti também. Posso roubar para mim? Pode, pode roubar para mim. Pode, pode. É que eu sei que tu não vai levar ele inteiro né. Tá pessoal. Então, não esqueça de se inscrever e não esqueça do like. E até o próximo vídeo. Tchau.